Olá pessoal, sejam bem-vindos em mais uma aula da nossa disciplina de planejamento de experimentos em engenharia. Bom, então hoje a gente vai trabalhar num exemplo especificamente no delineamento em blocos casualizados. Então a gente vai trabalhar no primeiro exemplo e realizar essa análise estatística no R. Então até a aula passada a gente trabalhou com os principais conceitos desse tipo de delineamento, os conceitos teóricos e também a gente realizou então o croquis ou desenho esquemático desse tipo de delineamento aí. Então agora o exemplo 1 então ele fala sobre um experimento que foi realizado para determinar o efeito então de quatro produtos químicos. Então observem que a gente tem um único fator interagindo aqui, que são o efeito dos produtos químicos. E claro, cada um desses produtos, cada um desses quatro, compõe então os tratamentos, aquilo que a gente quer comparar. E a gente vai comparar sobre o que? Sobre a variável resposta, a nossa variável de interesse é a resistência então do tecido, resistência à tensão. Então no final das contas a gente vai tentar observar se existe alguma diferença na resistência média quando foi tratado com o produto químico 1, 2, 3 e 4. Bom, a partir disso as unidades experimentais que são os tecidos foram então alocados em blocos, dois, pois esses tecidos eram constituídos aí por materiais diferentes. Então no primeiro princípio pensou-se então em realizar um tipo de blocagem. Então foram aí realizados aí cinco blocos e o planejamento foi em blocos casualizados como a gente viu na aula passada. E evidentemente que aqui já está dizendo que dentro então de cada bloco houve o sorteio aí dos produtos químicos as unidades experimentais que são os tecidos. Então aqui a gente tem mais ou menos a tabela de dados que foi coletada. Então a tabela de dados compõe o seguinte, então aqui a gente tem os quatro produtos químicos que estão aqui ó, tá? Então a gente tem aí quatro produtos químicos, né? PQ1, PQ2, PQ3 e PQ4, né? E aqui a gente tem os blocos, tá? Que aqui tá escrito como tecido, né? Mas entenda aí que seria o tipo do tecido, né? Então o bloco 1 tendo aí os quatro, as quatro repetições, né? Quatro tratamentos em cada bloco, né? Então a gente observa aqui as unidades experimentais, então, né? O sorteio, a casualização foi realizada aqui dentro de cada um dos blocos, né? Aqui no segundo bloco, no terceiro, no quarto e no quinto. Então a gente observa aqui como os tratamentos se repetem uma única vez dentro de cada bloco, a gente observa que as repetições são os próprios blocos aí dentro desse tipo de experimento, né? E esses valores que estão nesse quadrado aqui, nesse retângulo, melhor dizendo, aqui no meio da tabela, são então os valores da resistência. E aí a gente pode estudar várias situações aqui, né? Como, por exemplo, a gente pode tomar os valores totais dos tratamentos e tirar uma média, né? Então se a gente dividir aqui por cinco, a gente tem as médias, mas a gente já observa que os valores totais de resistência têm uma certa diferença com relação ao primeiro, né? Parece que o segundo, o terceiro e o quarto tratamento, né? Pensando somente no total, tá, pessoal? A gente observa que tem uma certa diferença, né? E aqui a gente tem os totais dos valores de resistência por cada bloco que estão semelhantes, né? Então a gente vai analisar isso um pouco melhor ali no R, né? Então vamos pra ele, tá? Então no R, né, a gente tem aqui primeiramente, tá? Deixa eu aumentar um pouco a letra aqui do R, tá? Pra facilitar a visualização de vocês, né? Então vamos aumentar aqui essa letra. Então é o seguinte, a gente então primeiro vai limpar a memória do software aqui, né? Vou utilizar a biblioteca DAE pra fazer alguns tipos de teste, tá? As pré-exposições, como por exemplo o teste de aditividade de Tukey e também a análise de variância, né? Que é o método aí que a gente vai estar utilizando. Já que temos aí quatro tipos de tratamentos em comparação, né? Então aqui, né, pessoal, o que a gente tem? A gente tem então, nesse experimento, a gente tem então que a nossa variável resposta, né? Resposta é a resistência, né? Resistência à tensão, tá? A gente tem também, nós temos também que, nós temos quatro tratamentos, né? Então, os tratamentos são os produtos químicos, né? Os níveis, né? Químicos. E aqui, nós temos os blocos, né? São aí os tipos de tecidos que serão, são as repetições aí, né? Então, primeiramente, a gente vai, vou construir aqui então, já que a gente tem quatro tratamentos, né? A gente tem aqui, ó, vamos colocar aqui, opa. A gente tem aqui, ó, a gente tem aqui quatro tratamentos, né? Cinco blocos. Então, evidentemente, nós temos um total aí de N igual, né? A 20 unidades experimentais, que são, que são, né? Os tecidos, tá? Bom, tá, então aqui primeiro eu vou construir aqui, plots, né? São as unidades experimentais que a gente vai construir, tá? Então, vou construir aqui, né? Vou construir, então, vou repetir, tá? De um a quatro, né? Então, na verdade, pessoal, assim, primeiramente, eu vou construir os dados na mão, né? Mas, realizar de forma manual no R, mas é evidente que a gente consegue também exportar isso via Excel, né? Então, se a gente coletar os dados, colocar numa planilha do Excel, é possível a gente estar exportando isso, tá? Bom, então, primeiramente, vamos ver no R, né? Então, no R, a gente pode construir, então, as parcelas, né? As unidades experimentais aí, ó. Vou estar repetindo de um a quatro, cinco vezes, tá? Então, tá aqui as nossas unidades experimentais, né? A gente tem aqui, ó, né? As nossas unidades experimentais que estarão aí dentro de cada bloco, né? Os blocos, a gente tem cinco blocos, e vou estar repetindo isso quatro vezes, porque a gente tem quatro tratamentos. Então, os blocos estão aqui, ó. Tá? Então, vai ter lá o bloco um, vai repetir quatro vezes, o bloco dois, vai repetir quatro vezes, né? Porque existem aqui, pessoal, como vocês podem ver, ó. Quatro valores, né? Quatro unidades experimentais dentro de cada bloco, tá? Então, essa aqui é a ideia aí. E os tratamentos, tá? Eu vou repetir, vou chamá-los, ó, de PQ1, PQ2, PQ3, PQ4, que referem-se, né, aos produtos químicos. E, consequentemente, eu vou repetir isso cinco vezes, porque nós temos cinco blocos, né? Se a gente observar aqui, ó, nós temos cinco blocos, né? Então, pra cada tratamento dentro, se a gente olhar pra tratamento, isso tá se repetindo cinco vezes, né? A gente tem cinco blocos aí, tá? Bom, beleza. Então, a gente faz... Vou fazer isso. E aqui, pessoal, ó, e aqui eu vou manualmente, né, vou escrever os valores da variável resposta, tá? Mas eu vou escrever eles de uma maneira que seja condizente ao que tá aqui, tá? Ao que tá aqui, né? Então, eu vou seguir essa linha, né? Então, o primeiro valor 6,4, 10,9, 12,0, dessa maneira que ele vai ser lido, né? Porque a gente tem que entender que, por exemplo, esse valor aqui, vamos pegar um aqui, esse valor aqui, ó, esse 10,4, ele é o quê? Ele é o valor observado, né, do efeito do segundo tratamento no quarto bloco, tá? Então, a gente tem que ter, então, essas posições bem definidas, senão a gente pode estar construindo o conjunto de dados de forma errada e, consequentemente, a análise pode ser errada também, tá? Lembrando que tudo isso pra gente fazer a construção, então, desse conjunto de dados, né, dessa estrutura de dados manualmente no R, tá? E aí, após isso, pessoal, a gente pode, então, chamar esse comando, né, o data.frame, né, que é justamente construir essa estrutura de dados que eu vou chamar de DAT1, tá? Então, vai ter o quê? Vai ter as unidades experimentais, vai ter os blocos, os tratamentos e a variável resposta, tá? A nossa variável de interesse que a gente vai estar analisando aí, né? E a partir disso, a gente pode verificar, então, ó, selecionando o DAT e no RAN, a gente consegue, então, verificar, ó, a nossa estrutura de dados, tá? Então, a primeira unidade, a gente tem a unidade experimental 1 que está no bloco 1, né, que recebeu o produto 1, 6.4 foi o valor aí da resistência, tá? Você tem uma unidade experimental 2, tá? Que está no bloco 1, recebeu o tratamento 2 e deu o valor 10.9. Você tem a terceira unidade experimental que está dentro do bloco 1, recebeu o tratamento, ó, produto químico 3 e retornou como valor observado de resistência 2.0, tá? Então, a gente pode observar esses valores, né, que esses valores escondizem, então, com esses quatro primeiros aqui, né? E assim, sucessivamente, a gente vai construindo, tá? Então, esta é uma maneira, tá, pessoal? Não é a única. Uma outra maneira é a gente chamar ele, né, chamar... a gente chamar, então, esse pacote, tá? Então, para quem não fez a instalação, né, precisa instalar dessa maneira, né, esse pacote read.xl em que ele é um pacote que faz a leitura, né, dos arquivos pontos xl, xls, né, xlsx, né? Então, basicamente, todos os arquivos associados ao Excel, ele consegue ler. Então, a gente vai chamar essa biblioteca, tá? Vou chamar de d, tá, pessoal? Para não confundir com aquele dat1, né? Então, a gente chama esse comando, ó, read underline excel. Aqui eu coloco o nome dos meus dados e na extensão que ele está, né? Então, se a gente olhar aqui, tá, no meu files aqui, deixa eu pegar esse conjunto de dados, tá? Como que ele está escrito? Dados, né? Então, deve estar aqui em cima. Aqui, ó, dados 1, né? Então, vamos ver ele aqui, tá? Ele vai acabar abrindo aqui num arquivo do Excel, ó. Então, está aqui os nossos, os meus dados, tá? E eu coloquei, ó, tratamento T1, né? E assim vai. Então, por exemplo, a gente pode, então, a partir do experimento, escrever, né, as nossas, as nossas informações do experimento, as respostas e como que foi delineado, né? Aqui, nesse conjunto, eu salvo isso numa pasta, né? Posso chamar um projeto, por meio de um projeto no R, né? Como a gente já viu, tá? E aí, a gente chama, então, o nome dos dados dentro desse comando read xl, né? Então, eu venho aqui, compilo, né? Se não deu erro, então está ok. Tá? Aí, eu posso escrever o comando names, né? Para saber quais são os nomes que estão, das variáveis que estão atribuídas lá nos dados. Então, ó, tem a variável unidades, blocos, né? Trate e resposta, tá? Eu vou utilizar o attach, né? Para quê? Para que o R entenda que aquele conjunto de valores, né? Que esses valores aqui, unidades, blocos, tratamentos e resposta, né? É o nome que eu estou atribuindo, então, a esses valores dos nossos dados, tá? Então, o attach seria uma forma de anexar isso, tá? Então, ele anexa os valores aqui, né? Bom, a partir disso, eu tenho que transformar, né? Vou transformar aqui os tratamentos como fatores, né? Porque o tratamento é um fator, né? É um único fator, tá? São os níveis de um fator, né? E também descrever que a nossa variável resposta é algo numérico, tá? Então, eu coloco esse comando, ó, s.numeric para entender que... O que ele vai entender? Que aquele resp que está no conjunto de dados que veio do Excel são valores numéricos, né? Beleza, e aí a gente já pode começar o nosso estudo aí. Tá certo, pessoal? Mas para não ter problemas aí, né? Então, eu vou chamar somente o DAT1, tá? Somente o DAT1, né? Para a gente trabalhar. Mas lembra que dá para utilizar das duas maneiras, né? Ou chamando... Ou construindo os dados via UR, ou a gente construir esses dados, né? Via... Exportando de uma planilha do Excel, o TXT ou da própria web também, né? Então, a gente inicia aqui a análise exploratória de dados aí, né? Para um delineamento em blocos casualizados. Primeiro, é realizando um estudo para os tratamentos. Então, a gente usa esse comando t-apply, né? Que a gente está chamando a média dos tratamentos. E que nesse comando t-apply a gente precisa somente colocar aqui a variável resposta, né? Então, a gente vai tirar a média, né? A gente quer a resistência média, só que, ó... Por tratamento, né? E vai trabalhar com a média, tá? Então, quando a gente faz isso, ó... Aqui, ele já nos dá a média de cada um dos tratamentos, né? Que é, ó... 6.50, 11.34, 11.46, 11.18. É a mesma coisa que a gente viesse nos dados, né? Tomasse-se 32.5 e dividido por 5, tá? Pegasse esses valores que são os totais, né? De cada tratamento e dividir por 5, né? Então, a gente tem a média para cada um dos tratamentos. O que a gente já pode observar aqui? A gente já observa que existe uma diferença do produto químico 1 para os outros, né? Uma diferença razoável, parece, né? Agora, se é do produto químico 2, 3 e 4, né? Pode ser que exista uma diferença de forma sutil, né? Então, quem vai dizer isso para a gente é a análise de dados, tá? Algo importante também para a gente avaliar, quando se trata de tratamentos, é a variabilidade, né? Dentro aí, para cada um desses tratamentos, tá? Desses dados, né? Então, a gente pode usar o mesmo comando t-apply, Só que agora, ao invés de estar extraindo a média de cada tratamento, a gente pode extrair a variância e depois o desvio padrão, tá? Então, a gente pode extrair a variância, né? A variância nos dá esse valor, tá? Então, a gente observa que o tratamento 2, né? E o tratamento 4 tem uma variabilidade maior, né? Mas a gente lembra que esses valores não são comparáveis, né? A variância não é uma medida de comparação. Ela é uma medida para quantificar a variabilidade. Mas a gente tem outras medidas mais interessantes, como o desvio padrão, que é esse outro aqui, né? Pelo comando SD, né? Que está aqui, ó. Que a gente pode estudar, então, o quanto em relação à média que está acontecendo essa variabilidade, né? E o CV, né? O CV talvez seja a melhor medida aí para a gente estar comparando, né? Então, o CV, ó, a gente tem, então, a comparação entre eles. E a gente observa que a variabilidade não é tão grande assim, né? Então, todos possuem variabilidades baixas, né? E a gente observa, ó, 5,0.05, 0.06, 0.04, 0.06. O que indica que, aparentemente, né? Aquela pressposição, né? De homogeneidade de variâncias parece que vai ser satisfeita, tá? Uma outra coisa importante é a gente estudar um pouco os blocos, né? Não que isso seja necessário, mas, às vezes, pode ser importante, né? Por que, pessoal? Às vezes, é interessante a gente avaliar os blocos para ver se são necessários, né? Utilizá-los, né? Nem sempre o pesquisador pode ter uma garantia, uma certeza disso, né? Por exemplo, aparentemente, a gente, por esses tecidos virem de materiais diferentes, a gente supôs que seria interessante dividi-los em blocos, mas, às vezes, esse efeito da diferença entre os materiais não é significativo, né? E talvez nem precisava, tá? Então, é interessante a gente verificar isso, né? Por quê? Porque daí, num próximo experimento, no caso de o bloco não ser significativo, num próximo experimento, desta natureza, ele pode ser instalado, então, num delineamento inteiramente ao acaso, tá? Então, quando a gente faz a média dos blocos, aparentemente, essas médias são próximas, né? Mas não dá para concluir ainda muita coisa. Em termos de variabilidade, tem uma certa variabilidade aqui, né? Tem uma certa variabilidade da resposta ali dentro dos blocos, tá? Mas, para a gente observar isso com uma propriedade melhor, é interessante, então, a gente realizar o boxplot, né? Primeiro, para os tratamentos, tá? Então, realizar o boxplot para os tratamentos, né? E aqui eu vou utilizar o comando points para marcar a média, né? Para marcar a média, tá? Então, vamos aqui, ó, usar o boxplot. Então, quando a gente faz o boxplot, a gente já percebe, a gente já percebe uma boa diferença, né? Entre a média do produto químico 1 com as médias dos outros produtos químicos, né? Tem uma certa diferença aí, tá? Agora, entre o produto químico 2, 3 e 4, talvez não exista diferença entre essas médias, né? Então, o boxplot, pessoal, é um gráfico extremamente importante na análise de dados, tá? Porque ele nos dá uma visualização geral, né? Talvez, às vezes, por meio dele, a gente já tem uma ideia do que está acontecendo, né? E quando a gente faz o boxplot para os blocos, né? E também avaliando a média ali, né? A gente já observa, né? A gente vê um destaque, né? Da média com a mediana, tá? Para cada bloco, né? A gente tem cinco blocos. As médias aproximadamente iguais, é uma variação considerável aí, né? Das respostas, tá? Talvez não seja necessário o uso de blocos, mas se ele foi planejado dessa maneira, a gente tem que manter isso, tá? Então, primeiramente, a gente vai iniciar agora com as pré-exposições, né? Então, vamos começar, então, realizando o teste de Bartlett, que é para verificar a homogeneidade de variâncias, né? Então, o teste de Bartlett tem esse comando aqui, Bartlett.teste, tá? A gente toma a variável resposta e os tratamentos. Pode-se também tomar os resíduos do modelo, mas a resposta é a mesma, tá? Bom, quando a gente faz isso, a gente observa aqui que na saída do R, né? Ele nos dá algumas informações, mas talvez a principal é essa daqui, né? Que o p-valor, né? Realizando o teste, é 0.475. Ou seja, adotando aí 5% de significância, a gente conclui, então, que as variâncias, né? São homogêneas, né? Então, existe homogeneidade de variâncias. Então, a primeira pré-exposição foi estabelecida. Bom, a gente também, a partir de agora, a gente pode, antes de entrar aqui para o modelo, tá? Para o modelo estatístico, é possível a gente, então, pensar no teste de aditividade de Tuque, né? Algo que a gente não fez, um delineamento inteiramente casualizado. Então, pessoal, quando a gente trabalha num DBC, quando a gente trabalha num DBC, a gente tem, então, que o modelo estatístico é dado dessa maneira aqui, né? Como a gente já viu nas aulas passadas. Então, tem um efeito de uma média que é constante, o efeito de um tratamento, né? Quando a gente tem um único fator, tá, pessoal? Então, um DBC com um fator, isso é importante, em que os tratamentos são os níveis desse fator. A gente tem um efeito de blocos agora, e a gente tem um erro aleatório aí, em que esse erro aí, né, segue, então, distribuição normal, zero sigma ao quadrado, tá? Então, nesse caso, pessoal, o que acontece agora, né? Agora, a gente tem que verificar o seguinte, né? A gente tem um efeito de tratamento, tá? E a gente tem um efeito de bloco, né? Que vem por esse beta-J. E o que que acontece, né? A gente, esses efeitos, eles têm que ser aditivos, tá? Porque o bloco aqui, a gente só tá encaixando blocos pra tentar, então, acomodar um fator de heterogeneidade que possa existir nas condições experimentais desse experimento, né? Então, a gente não quer avaliar se o efeito de bloco está interagindo com o efeito de tratamento. Aliás, não pode existir a interação bloco-tratamento. Não faz sentido, né? Se por acaso existir a interação bloco-tratamento, é porque esse planejamento foi mal executado, né? Porque daí o bloco tá entrando como um fator. E se ele estiver entrando como um fator, então pode existir a interação desses dois efeitos aqui, tá? Então, a gente precisa avaliar aqui, né? Então, a gente precisa avaliar se esses efeitos são aditivos, tá? São aditivos, né? E isso significa, né? Os efeitos serem aditivos, isso significa que não existe interação bloco-tratamento, tá? Porque se existir, né? Se existir interação bloco-tratamento, então esse delineamento não é nem mais com um único fator, já são dois fatores, né? Que estão envolvidos, tá? E pra isso, então, a gente pode fazer aqui, né? Então, pra isso, a gente pode, então, realizar, né? Pra verificar isso, o teste é de aditividade de tuque, tá? Aditividade de tuque, tá? Então, vamos lá, né? Vamos lá fazer esse teste. Vamos lá fazer esse teste. Então, pra isso, a gente tem que construir o modelo, pessoal, tá? Vamos aqui embaixo, né? Depois a gente já volta aqui em cima, tá? Pra isso, a gente tem que construir o modelo dessa maneira, né? Então, o teste de atividade possui duas hipóteses, tá? H0, que os efeitos são aditivos, ou seja, não possui interação. E H1, os efeitos não são aditivos, logo, né? Ele possui uma certa interação, né? Pode ser que os efeitos sejam multiplicativos, tá? Então, pra gente, o modelo, ele é construído dessa maneira, tá? Ele é construído dessa maneira. Então, a gente constrói ele utilizando o comando AOV, né? Que seria Analysis of Variance. Então, a gente vai utilizar aqui a variável resposta, que vai ser linkada, né? Vai ser conectada, não só com o efeito de tratamento, mas com o efeito do bloco também, né? Então, observe que a gente tá querendo que esses efeitos sejam aditivos, tá? Mas pra realizar o teste de Tuck e de aditividade, a gente precisa dizer, então, pra esse modelo, né? Que eu tô chamando de MOD1, que a gente tá querendo que esse modelo, né? Seja aditivo. Então, a gente escreve esse comando aqui, que é um error, né? Na qual a gente coloca a ideia de bloco-tratamento dessa forma, tá? E o que que significa essa estrutura? Significa que o efeito dessa maneira indica que não existe uma interação, ou seja, os tratamentos estão dentro dos blocos, que é isso que a gente tá observando, né? Então, ou seja, os tratamentos, ó, estão dentro dos blocos, tá? Não vai ter uma interação bloco-tratamento, né? Bom, tá. E, claro, se a gente quisesse testar a interação, a gente colocaria dessa forma aqui, tá? Bom, então, pra avaliar isso, então a gente constrói esse modelo, construímos o modelo, e aí tem esse comando, tá? Usando a biblioteca DAI, né? Existe o comando tuki.1df, né? Esse df é um grau de liberdade, né? Então, a gente coloca aqui quem que é o nosso modelo, é o mod1. Quem são os dados, ó, dat1, né? E esse erro, o termo do erro, a gente coloca esse termo aqui, que é o termo da interação, né? Ou seja, então a gente vai estar avaliando aqui se tem interação ou não, tá? Então, vamos dizer que a interação aqui, né? A interação entre bloco-tratamento significaria a hipótese alternativa, né? Então, quando a gente vem e roda esse comando aqui, o R libera várias medidas aqui, ó. Ele libera várias medidas, né? Mas o que nos interessa é essa daqui, ó. Que é esse tuki.p, é o p-valor. Então, o p-valor do teste deu 0.5961, tá? Quando a gente vem aqui, ó, como o p-valor é 0.5961, então ele é maior do que 0.05, então logo, evidentemente, os efeitos são aditivos, tá? Então, como os efeitos são aditivos, então isso significa que a pré-exposição de aditividade está ok, né? Então, de fato, não existe interação bloco-tratamento, tá? Então, agora, pra gente realizar as outras pré-exposições, que é a normalidade dos erros e a independência dos erros, a gente vai, então, a gente vai compilar o modelo que nos interessa, tá? Que eu vou chamar de mod. Então, o modelo, como eu já expliquei, é esse daqui, né? A gente usa o comando AOV, então a resposta está conectada a blocos mais tratamentos, tá? Efeito aditivo, né? E aqui a gente coloca o nosso conjunto de dados, tá? Que eu salvei lá na estrutura de dados como o dat.1. Então, vou aqui e vou rodar. A gente já poderia fazer a nova, tá? Direto, né? Mas eu prefiro, do ponto de vista mais didático, primeiro, vamos verificar se todas as pré-exposições estão bem estabelecidas, né? Pra depois a gente fazer a análise de variância, tá? Então, a gente vem aqui, ó, estudar a normalidade dos erros ou dos resíduos, né? Então, a gente usa o chapiro.teste, só que aqui não vai ser do modelo, né? Vai ser dos resíduos, tá? Então, uma forma de chamar isso é dessa maneira aqui, né? Então, fazendo o teste de normalidade, a gente observa que o teste de normalidade de Shapiro-Wilk, o p-valor dele foi 0,90, né? Que isso é muito maior do que 0,05, então, a gente conclui que os resíduos seguem distribuição normal. Então, 3 já das 4, das 4, 3 das 4 pré-exposições estão ok. Agora, a gente vem na última, que é a verificação da independência dos erros, né? Então, aqui eu vou chamar de resíduos, tá? A gente pode chamar, vou escrever aqui resíduos, né? Ou poderíamos usar esse comandinho aqui em cima, tá? Mas acho que fica melhor dessa forma, para a gente não se perder, tá? Chama por esse comando, né? Resíduos e o modelo que a gente está trabalhando. Então, eu venho aqui e clico, né? E aí, eu posso fazer o plot, né? Então, eu vou fazer um gráfico, que é o gráfico de resíduos pelos índices, de como os dados foram ordenados, tá? E avaliar o quê? Eu vou avaliar a independência. A independência, ela vai estar estabelecida, né? Se esses resíduos forem aleatórios, né? E, além disso, se esses resíduos estiverem aleatórios, né? Além de estar garantindo a independência, né? A gente vai observar que a aleatorização, a aleatorização, né? Ou seja, a casualização foi bem estabelecida, né? Esse princípio básico foi bem realizado, foi bem feita durante o planejamento, tá? Então, traçando aqui o plot, né? Observa que os resíduos vão ficar um pouco pra cima do zero e um pouco pra baixo do zero. E aqui, eu uso esse comando, ó, o ebiline, né? Com a tração uma linha no zero, colocando uma cor azul, tá? Pra gente visualizar um pouco melhor, tá? Então, a gente visualiza isso e a gente vê que, aparentemente, parece, então, né? Que esses resíduos estão aleatórios, né? O que indica que o que garante a independência, né? Também é o procedimento de casualização, tá? Então, ele está bem feito, tá? Está bem adequado, né? A gente poderia utilizar a adequação do modelo via um envelope simulado, tá? Que é um extra aí, né? As posições já estão bem estabelecidas, mas a gente poderia realizar esse gráfico aqui, tá, pessoal? Então, isso é um algo a mais. Então, realizando esse gráfico, olha o que a gente observa, né? A gente observa que os resíduos estão todos dentro dessas bandas, né? Dessas bandas de confiança. E, olha, nenhum ponto ficou pra fora, né? A gente tolera aí cerca de 5 a 10% dos pontos fora, tá? Então, significa que o modelo está bem adequado, né? A partir disso, a gente pode realizar a análise de variância, tá? A gente pode realizar a análise de variância pra, então, observar se... observar se existe diferença entre os tratamentos, tá? Então, vamos realizar, então, a análise de variância Bom, então eu vou voltar aqui, ó pra esse comando, né? Pra realizar a análise de variância a gente utiliza a nova, né? E o nome do modelo Então, pessoal, aqui está a tabela, ó da análise de variância, né? Ó, análise of variance table, né? Então, a gente tem aqui, ó as causas de variação que são os tratamentos a variação devida aos blocos a variação devida aos resíduos, né? Aqui a gente tem os graus de liberdade a gente tem, então, 3 graus de liberdade pro tratamento, né? Por quê? Porque a gente tem, então, 4 tratamentos os graus de liberdade os graus de liberdade como a gente tem 4 tratamentos então, os graus de liberdade é o número de tratamentos menos 1 a gente tem 4 graus de liberdade pros blocos, né? que configura aí que configura 5 blocos menos 1 a gente tem 12 graus de liberdade pros resíduos então, esses graus de liberdade vão ser essenciais pra gente encontrar lá os quadrados médios, né? e tudo mais E o que a gente observa aqui, ó aqui a gente tem, ó a soma de quadrados, né? Então, esse aqui é o valor da soma de quadrados, tá? dos tratamentos a soma de quadrados de blocos e a soma de quadrados dos resíduos Posteriormente, a gente pode encontrar o quadrado ao quadrado médio, né? que é fazer a razão da soma de quadrados pelos graus de liberdade então, dividir 87.560 dividido por 3 isso dá 29 0.122 por 4 dá 0.03 5.830 por 12 dá 0.4858 E aí a gente pode fazer a estatística do teste, né? Que é o quê? Dividir o quadrado médio dos tratamentos pelos resíduos pra gente verificar se existe, então, diferença né? E aí que a gente faz a comparação, tá? Então, esse valor nada mais é do que dividir aí, então esse 29.18 por 0.4858 e a gente dividir, né? Depois o F calculado aqui pros blocos dividir esse 0.03 por 0.4858 e a gente obtém esse valor Mas, pessoal, é nessa última coluna que a gente tem o P-valor, né? E a gente observa que esse valor é um valor extremamente baixo, tá? Esse valor aqui no R Esse, ó, esse 1.1,689 esse E-07 é colocado aí como uma notação científica, né? Então, quer dizer, é como se a gente tivesse esse P-valor, ó é como se ele desse um valor desse, né? 1,689 vezes 10 elevado a menos 7 Então, isso é extremamente menor do que 0,05, né? Ou seja, então a gente pode concluir que existe, então existe diferença entre os tratamentos entre os produtos químicos, tá? Por outro lado por outro lado a gente vê aqui que, ó, não houve diferença pros blocos Então, o que a gente poderia concluir? Que não é necessário utilizar blocos pra esse tipo de estudo, tá? Então, quer dizer aquele fator de heterogeneidade que a gente suspeitava que poderia ocorrer por causa por causa por causa dos diferentes tipos de tecidos que a gente tem no estudo não foi significativo, né? E a gente já poderia observar antes, pessoal porque, olha a soma de quadrados que é o que carrega a informação da variação devida ao bloco ela é muito baixa olha, é 0,122, né? a gente observa que a grande maioria da variabilidade está nos tratamentos, né? Mas se a gente não tivesse blocos essa parte adicionaria aos resíduos, né? Mas não é algo significativo, né? Acho que a gente consegue observar isso tá? Tá, beleza então assim como a gente como a gente observou que existe P-1 né? desses tratamentos são diferentes então a gente tem que realizar o teste de comparação múltipla de Tuck que é diferente do teste de aditividade então a gente tem duas maneiras utilizar aqui o pacote Laércio pra essa função L-Tuck e digitar o nome do modelo então vamos fazer isso tá? então a gente obtém aqui né? ó a gente obtém aqui a gente obtém aqui então a saída né? do teste de Tuck tá? que é o seguinte né? a gente vê só um minutinho pessoal então a gente desculpa pessoal tive um imprevisto aqui ó bom então a gente tem aqui o teste de comparação múltipla né? o nível de confiança de 95% a variável resposta né? que é a nossa variável dependente que é que é a resistência né? e aqui com o exercício de variação né? 6,88% uma variabilidade baixa né? o que faz com que em geral a gente espera né? esses experimentos controlados uma variabilidade baixa mesmo então aqui ó a gente tem então o teste né? o teste a saída aqui para os tratamentos e como a gente observou pessoal ó a única diferença né? a gente tem aqui as médias tá? em ordem da maior para a menor né? então a maior média aí era do produto químico 3 depois produto químico 2 produto químico 4 e produto químico 1 então a gente então a gente observa que a P1 P2 desculpa PQ3 PQ2 e PQ4 são estatisticamente iguais né? como a gente via aqui no box plot ó tá? estatisticamente iguais porque como que é o comando Laércio? letras iguais indicam médias e tratamentos iguais letras diferentes médias e tratamentos diferentes né? então a única diferença realmente é do primeiro produto né? então talvez pensando em resistência à tensão né? que é o que a gente quer quanto maior a resistência melhor né? esses três tratamentos né? o PQ2 PQ3 e PQ4 parece ser mais interessante são mais interessantes do que o produto 1 né? e também a gente tem aqui ó é feito também um teste de comparação para os blocos né? então a gente vê que os blocos são estatisticamente iguais o que indica que não tem não tem efeito de blocos tá? não é necessário né? porque lembra na construção do delineamento em blocos ao acaso a gente já pressupõe que os blocos sejam diferentes né? e como eles não foram então indica que não existe esse efeito tá? então a gente conclui aí né? que existe diferença lá entre os produtos químicos e as diferenças está entre o produto químico um com relação aos outros né? novamente a gente pode fazer então isso diretamente no R né? utilizando esse comando né? o TUC-HSD tá? e ele mostra aqui né? ele nos solta então aqui as diferenças entre as médias os p valores né? comparando dois a dois e também os intervalos de confiança da diferença entre as médias né? e a gente observa que as diferenças estarão sempre quando o tratamento um né? o produto químico um está associado tá? e para visualizar isso é feito então um plot né? a gente pode fazer um gráfico aqui ó um gráfico desses intervalos de confiança e lembra que quando o zero está contido aí né? quando o zero está contido nesse intervalo né? a gente observa que existe a diferença entre as médias quando o zero não pertence a esse intervalo né? então a gente observa que não existe diferença tá? pessoal então essa primeira aula sobre sobre delineamento essa primeira aula no R né? melhor dizendo sobre delineamento em blocos ao acaso tá? na próxima aula a gente vai fazer então o exercício 2 né? o exercício 2 que está associado aí a um tipo de fabricação né? uma fabricação em que uma fabricação em que se quer avaliar aí diferentes níveis de pressão né? em que as unidades experimentais são constituídas em lotes né? então pode ter uma diferença de um lote para o outro e a gente vai chamar de bloco esses lotes tá? então numa próxima aula a gente realiza então esse segundo exemplo tá ok pessoal? por hoje é isso e até mais a gente realiza Obrigado.